A pergunta de hoje foi feita aqui pela Ilza Claro. Ela perguntou, na minha região tem muito granito, eles estão associados a pegmatitos? Mas, deixa eu me apresentar, eu sou Paulo Valle, geólogo, canal Mestre das Pedras. E vou começar aqui pedindo para você a sua inscrição, não se esqueça de se inscrever, o teu joinha, compartilhamento, põe aí a sua pergunta para a próxima, está no comentário, é só botar no teu comentário a sua pergunta. E se você quiser falar comigo para entrar aqui na lista VIP, para receber esses vídeos bem antes das outras pessoas, ou mesmo você pegar e conseguir os trabalhos de geólogos, eu tenho a mentoria que foi criada para você, geólogo pequeno, para descobrir o que tem na tua área, tem o presencial, serviço de geólogo, presencial, e tem serviço de geologia, de registro de área, um monte de coisa que eu posso fazer por vocês. E, mais importante de tudo, não caia na mão de charlatões, está certo? A minha mentoria, hoje, está custando R$ 1.400,00, e tem gente aí cobrando R$ 25.000,00 para gerar dados no Alpinicast, na elevação digital, botando os pontinhos para te enganar. botando os pontinhos para te enganar, tem gente fazendo isso direto. R$ 25.000,00, R$ 1.400,00, presta atenção, eu não te engano. O cara promete que vai ter ouro a 25, 23 metros. Isso é mentira. Com geofísica de satélite, não dá para te dizer isso. Está certo? Você só consegue saber se tem ouro em determinada profundidade, com uma geofísica feita no chão, você tem essa noção, e perfuração de poço. com testemunho de sondagem. Só dessas duas maneiras. O cara que promete pelo satélite dizer qual é a profundidade, ele está te enganando. Está certo? A gente consegue dizer se é um veio profundo, se é um veio superficial. Isso você consegue pelo avião, pela geofísica do avião. Tá? Mas quem promete muito, geralmente é o trambiqueiro. Então, fica com quem não te promete muita coisa, que te entrega resultado. Ok? Vamos para o vídeo? Vamos lá. Aí. E os aclaros, tá? Na minha região tem muito granito, e eles estão associados a pegmatitos. Vamos lá. As rochas graníticas, elas vêm lá do fundo da Terra. Vêm subindo. À medida que ela sobe, aquela magma pesada e tudo mais, ela força as outras rochas. Quando ela força as outras rochas, as outras rochas racham. Aí o que acontece? Nessa bola principal, você tem a cristalização dos minerais de um tamanho razoável, tá? Vamos botar de um centímetro para menos. Está certo? Assim, a grosso modo, um centímetro para menos. Isso são as rochas graníticas. Pode ser mais grossas, mais fininhas, pode diferenciar. São as rochas graníticas em geral. Tem uma tabela que se diz um monte de nomes, charnoquito, diorito, não sei, dependendo da composição deles. Mas eu estou generalizando aqui, granitos, é rocha ígnea plutônica. A gente chama granitos, rocha ígnea plutônica, como um todo. Está certo? quando ele entra nesses veios, eles vão dar o quê? Vão dar os pegmatitos, porque ali naqueles veios, eles vão se formar mais devagar e vão formar cristais maiores. e podem dar, nesses mesmos veios, ou nos que vêm mais à frente, veios de quartos, que podem ser mineralizados ou não. Então, essa é a estrutura principal. Então, quando você tem uma rocha granítica, nas rochas laterais, eu não vou dizer rochas de cima, mas também nas rochas de cima, ou seja, o granito está lá por baixo, empurrou tudo, mas, principalmente nas outras rochas, aparecem os pegmatitos. Está certo? E depois os veios de quartos. Todo granito tem pegmatito? Não. Pode não aparecer rachaduras, a gente pode não se formar, só formar veios. A natureza é muito, muito, é... individualista, né? Num lugar ela funciona de um jeito, na outra não funciona, mas, em geral, onde você tem uma rocha granítica, tá? E muito, em situação de fraturas, falhas, elas vão aparecer, vai aparecer pelo menos os veios pegmatíticos, ou os veios de quartos. Está certo? É normal, veio de quartos é muito comum. Muito comum. Tá? Você encontra em tudo que é lugar, veios de quartos, você sabe que tem uma rocha granítica que alimentou esse veio. Existem veios de quartos que não vêm da rocha granítica, que vêm de origem hidrotermal. Tá? São aqueles que dão, normalmente, o jaspe, eles dão a ágata, eles são de origem hidrotermal. Mas, os veios de quartos mesmo, que são limpinhos, com os cristais bem formadinhos, normalmente, eles vêm das rochas graníticas. Tá certo? Então, existe uma relação, mas não é obrigatória. Tá? Uma relação não obrigatória. Tá ok? Eu acho que já deu para responder. Tá? E, vou pedir mais uma vez, para você se inscrever no canal, dar o joinha, compartilhar, e vou passar o meu WhatsApp, para você poder fazer os serviços de geologia, se você quiser. Tá certo? E entra para a nossa lista VIP. Então, vamos lá? WhatsApp, 21 97 900 97 91. De novo, 21 97 900 97 91. E me diz aí, se você gostou desse formato, mas horizontal, tá? Nas gravações de hoje, eu estou testando ele. Ok? Aí você dá o teu ok aí, se você gostou. Eu vou dar a sua lista. E aí,